A solenidade de formatura da segunda turma do projeto Samuzinho foi em uma casa de eventos no bairro Cangalheiro e contou com as presenças dos pais, professores, gestores escolares, autoridades municipais e, claro, os protagonistas, as 43 crianças de quatro escolas que foram contempladas no projeto. É bem interessante porque a gente pode ajudar as nossas colegas, nossas tias, é bem interativo. Ele tem duas irmãs pequenas e tudo que ele aprende no sábado ele treina com as irmãs dele e eu acho muito legal, muito bacana isso. Foi muito legal porque eu aprendi muita coisa, como atender quando acontece alguma coisa, eu aprendi a prestar socorro. Cada criança do projeto Samuzinho teve a oportunidade de durante quatro meses a cada 15 dias terem noções de primeiros socorros além de saber a importância de evitar os trotes junto ao SAMU. É de um momento realmente muito gratificante para a gente e quem ganha a nossa população e nós também. Durante a solenidade foram entregues certificados e medalhas aos alunos e aos colaboradores do projeto. Antes do encerramento, houve uma simulação de atendimento de ocorrência. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, quer que o projeto seja estendido à maioria das escolas da rede municipal de ensino. É o nosso objetivo fazer com que as crianças comecem a se verem, a verem o outro de uma forma diferente, com mais amor, com mais respeito, tentando ajudá-los. Então a ajuda é fundamental nos dias de hoje, principalmente. É uma parceria que vale a pena, né? Esse tripé saúde, educação e assistência é uma parceria que dá certo. E as nossas crianças gostam. Estão, inclusive, aprendendo a salvar vidas. Nós vamos estar propiciando esse conhecimento e, consequentemente, trazendo essas crianças para o nosso seio aqui da saúde pública, nesse entendimento da importância que tem do SAMU no primeiro atendimento, para que a gente possa atuar dentro da média e alta complexidade. É necessário que esse primeiro atendimento possa ocorrer. E aí Obrigado.